É, Bolsonaro faz revogaço de decretos de luto oficial. Eu sou Camila França, hoje é quinta-feira, 27 de janeiro, e este é o boletim 247. Bolsonaro revoga decretos de luto oficial por Dom Helder Câmara e Frei Damião, e mantém os de Figueiredo e Geisel. Pois é, o governo Bolsonaro revogou nesta quinta-feira 35 decretos de pesar editados por seus antecessores sob a alegação de anular normas, abre aspas, cuja eficácia ou validade encontra-se completamente prejudicada. Assim, cancelou os lutos oficiais por católicos como Dom Helder Câmara e Frei Damião. Entretanto, ele manteve os decretos de luto pelos ex-presidentes militares Ernesto Geisel e João Figueiredo. A matéria do jornal Folha de São Paulo, a Secretaria-Geral da Presidência disse o seguinte, abre aspas, trata-se de decretos já exauridos, que tiveram efeitos por determinado período de luto. Entretanto, integrantes de gestões anteriores da subchefia de assuntos jurídicos, ouvidos em caráter reservado pela reportagem do jornal, afirmaram não ver sentido no cancelamento de decretos de pesar. A subchefia é a estrutura que faz a revisão final dos atos publicados no Diário Oficial da União. A revogação de decretos de pesar do governo Bolsonaro não teve tratamento igualitário para todas as autoridades e personalidades que receberam a honraria oficial nos últimos anos. Em um mesmo período de tempo, foram anulados decretos de luto para determinadas pessoas, enquanto a outras foram mantidas. Recentemente, nós perdemos a Elza Soares e não houve nenhum decreto do presidente Jair Bolsonaro. Em contrapartida, com a morte de Olavo de Carvalho, foi decretado o luto de um dia pelo governo Bolsonaro. O ex-ministro da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, que hoje integra o Tribunal de Contas da União e assinou o cancelamento dos decretos sobre Bolsonaro, disse que não comenta o caso. Os decretos de luto oficial cancelados abarcam uma série de autoridades, artistas, juristas e políticos nacionais e internacionais. Ao longo deste ano, tanto do ano de 2021 como no ano de 2022, claro que ficou evidente que Bolsonaro não fez alguns decretos de luto oficial para outras personalidades. E, neste caso, a revogação de 35 deles, tirando aí os lutos oficiais de pessoas importantes, como o Dom Helder Câmara e o Frei Damião, e mantendo aí o luto oficial, o decreto de luto oficial de ex-presidentes militares. Se você quiser saber mais informações sobre essa notícia e também outros assuntos, quais foram os decretos que não foram realizados pelo governo Bolsonaro, basta acessar o nosso portal Brasil247.com. E se você quiser que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, basta compartilhá-lo em suas redes sociais. Não se esqueça também de ser um membro do nosso canal, de apoiar a mídia independente. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Eu sou Camila França e este foi o Boletim 247, que volta a qualquer momento com outras informações.